Os jovens que estão a ouvir agora eu a falar, eu gostaria assim, eles querem mesmo, para trabalhar, virem ter comigo, para se juntar, fazemos esse tipo de trabalho. Sim, sim, deixar de ficar em casa, andar em fumar, serumas, beber e trabalhar. Isso que é bom para nós. Sim, sim. Uma vez seja bem-vindo a mais um vídeo do seu pequeno produtor de Moçambique. O conteúdo de hoje iremos falar a respeito da floricultura e quem vai nos brindar com a aula é o nosso amigo e irmão Zita, ele que é floricultor. Como está? Está tudo bem, na graça do Senhor. Nós também estamos debaixo da mesma graça e ficamos felizes pelo fato de ter nos recebido aqui na sua estufa. Como é que começaste? Eu, por enquanto, comecei a fazer esse trabalho aqui em 97. Em 1997, eu a cortar relva com gadaña, se chama de gadaña, assim, na cadeia que corta relva, fazer umas plantinhas em umas bolsas de sumos, andar a meter já ali, pronto, crescer, crescer um pouco, antes de chegar aqui nessa fase, agora aqui onde estou. Sim, sim. Por que é que não dedicaste-se a outra atividade diferente dessa? Eu, por enquanto, por enquanto me dedico a esse trabalho aqui por ter o amor de plantas, porque eu, há muito tempo, quando era criancinha, sempre gostava de fazer flores, o que é aquelas coisas. Por enquanto, por enquanto, é o motivo que me levou onde eu fazer esse trabalho, escolher esse trabalho aqui. Sim, percebo. Estás a dizer, de uma outra forma, é que a paixão que tens pelas plantas é que estimulou esta produção. Aqui é papaera, isto aqui é fruta, isto aqui é amêndoa, isto serve para sombra, as próprias fruteiras podem comer, isto aqui é bacatera, serve para comer, é fruteira, podem comer, não tem problema, não tem problema, bacateras, pode comer. E amêndoa, amêndoa, serve para sombra, serve para sombra, serve para sombra, as fruteiras podem comer, tem uma boa sombra. Então, quanto é que custa cada muda destas plantas? Essa amêndoa aqui, amêndoa eu faço a 300 meticas, porque amêndoa é um pouco difícil para produzir. Como é que surgiu essa iniciativa de tornar este amor pelas plantas como forma de sobrevivência? Eu, por enquanto, o que me fez para eu motivar nesse trabalho das plantas, eu lembro uma vez quando eu trabalhava com o meu irmão, sobre esse trabalho aqui, o meu irmão sempre me dava dinheiro dessas plantas aqui, ele me dava dinheiro das plantas, me puxou, digo, não, irmão, vamos trabalhar, esse trabalho aqui pode mudar a tua vida uns dias disso. Eu, por enquanto, entrei aí mesmo, comecei a fazer esse trabalho ali, esse trabalho aí, até até agora, compro comida, pago energia, pago o FIPAC com esse trabalho aqui. Sim, sim, eu estou a ouvir aqui o irmão Zita falar sobre seu irmão, está já nos dizer que no início da atividade, trabalhavas com ele? Sim, sim, aprendi com ele esse trabalho. Existia um membro na sua família que já desenvolvia a floricultura? Exatamente. Então foi este que te motivou a iniciar aquele trabalho com a gadanha? Exatamente, fui ele, exatamente. Então, quando começaram a trabalhar juntos, com base aos recursos que ele ganhava, percebeste que é possível ganhar dinheiro? Exatamente. Ah, entendemos. Isso, sim, sim. Para esta, quanto custa? Esta, a papaiera, faço a 150 meticais. A papaiera é mais fácil para fazer. Estou aqui, por enquanto, para lançar os cimentos dele, ao máximo, mais tarde, tem três meses para sair os cimentos dele. Sim, sim, por essa razão. E a bacateira, quanto custa? A bacateira, faço a 150 também. A bacateira é uma planta muito fácil também para fazer. Estou aqui, quando lança os cimentos, não demora também para partir e virar. Está bem. Agora, quais são os desafios que você tem enfrentado aqui no seu criatório? A dificuldade que eu tenho, por enquanto, aqui é falta de material. Por enquanto, não tenho material completo para esse meu trabalho. Eu gostaria até de ver se alguém para me ajudar, dos materiais, e pronto, eu a fazer muitas coisas, mais que isto que agora tenho. Sim. Sim, sim. E quais são esses materiais? Eu, por enquanto, tenho falta de bolsas. Sim. Tenho falta de máquina de cortar relvas. Tenho falta de mangueiras. Está bem? Sim. E tenho falta de estrumos. Estrumos que eu uso, são estrumos de lixos, que sempre, quando varam aqui na minha casa. Sim. Está bem? Eu concentro aquele lixo ali, ir para o guardado, mesmo sítio, pronto, quando podresse, é o lixo que levo para meter nas bolsas, para conseguir fazer esse trabalho aqui. Hata, coração de boi. Essas jatas aqui são boas. É remédio, próprias fruteiras dele, dessa hata aqui. Por exemplo, quando alguém tem tensão, come a fruteira de hata. Sim. Olha a planta. A folha, tanto a planta, não tem problema, pode ferver, tomar água dessa planta aqui, não tem problema. É medicinal também. É medicinal também. Sim, percebemos. Exato. Essa planta aqui é maracujá. Isto aqui pode vedar, também serve para sombra, as próprias frutas que tira maracujá. Serve para fazer sumo, fazer sumo, depois meter no bolo, fazer o que as próprias fruteiras de maracujá são boas também. Sim, sim. É moranguíro. Isto aqui também é remédio. Por exemplo, uma criança, quando tem problema de, quando faz a necessidade maior, tira sangue. Essas frutas que tira moranguíro são boas também. Sim. Sim, sim. Quer dizer que também é medicinal. É medicinal. Para além de ser a fruta nutritiva, tem a componente medicinal. Sim, sim. Não uma pessoa grande, quando tem esse problema de, quando faz a necessidade maior, sai sangue. Serve isto aqui. Sim, a folha. Não, não, a própria fruta. A fruta. Tem a fruta que tira. Sim, sim. Existe nenhum financiamento agricultor? Existe, só que por enquanto nós não temos apoio. Existe, sim, sim. Por enquanto nós não temos apoio. E por enquanto, às vezes eu perco muitas plantas aqui. Matar 200 estalhos plantas, 1.000 estalhos plantas que eu perco quando choves. Sim. Está a ver? Então eu gostaria do governo me entender, me ajudar, me dar uns passos para eu estar, para eu fazer esse tal meu trabalho. Sim, sim. Agora, nunca teve informação antes de alguma linha de crédito por parte do governo, para pequenos produtores? Nunca, nunca tive. Mesmo no meio do bairro, da comunidade, nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar. Não. As plantas aqui, não pode ficar no sol, tem que ficar nas sombras. Um, sim, sim. Fica na sombra, metes nos vasos, deixas na varanda, são boas. Mesmo dentro pode ficar oxigênio. Essas plantas, dessas cicas aqui, são boas. Sim. Sim, sim. E quanto é que custa? Isso aqui custa 370 mil reais. Com esse tamanho? Sim, com esse tamanho. Entendo. Qual é o nome da planta? Essa é cica. Cica? Cica, sim, sim. Essa planta aqui, também boa para ornamentar e tem esse, por exemplo, que estão a ver agora, tem umas roseiras brancas, tiras umas roseiras brancas no meio, no meio são boas também para ornamentar. Sim, sim. Percebo. Sim, sim. Como é que se chama ele? É hortência. Hortência? Hortência, sim, sim. Sim, sim. É hortência, sim, sim. Essas palmeiras são empeliar. Compli? Não, empeliar. Empeliar. Sim, sim, empeliar, sim, sim. São empeliar, são boas também, boas também são. Sim, sim. Esses aqui, pode pôr, por exemplo, numa piscina, não tem problema, pôr, aí assim. Fazer um cerco. Fazer um cerco na piscina, não tem problema, são boas também. Sim, sim. Elas aceitam o vaso? Não, não aceitam os vasos, porque crescem para cima. Então, se alguém do governo te ouvisse e te colocasse a seguinte questão, que tipo de apoio precisas? É material ou é financeiro? Pode ser material ou financeiro? Sim. Para mim, tanto faz, né? Posso produzir mais outras coisas. Essa planta aqui. Essa aqui também é boa para a ordem da menção. Essa também aceita crescer no sol? Sim, sim. Essa aceita no sol, não tem problema. Sombra? Sombra. A gente tem que ter um bocado de sombra, um bocado de sódio. É moderada? Sim, é moderada. As plantas aqui também servem para pôr dentro do muro, depois vedar o muro, dentro do muro, montar assim. São boas também. Sim. O nome dessas plantas são folhas de mangueira. Sim, folhas de mangueira. Porque são parecidas as folhas com mangueira. Com mangueira, sim. Sim, exatamente. Essas também são da mesma espécie? Sim, sim. São da mesma, sim. Esses teram uns amarelos. São boas também. Entende? A gente gosta muito mais também do sol. Sim, sim. E isto aqui é videira? Isto é videira. Isto é videira. É videira. As próprias frutas também são boas, que muita gente conhece. Sim. As videiras conhecem. Este é rainha da noite. Este faz bem dentro do quintal. Quando dá àquela hora das 19, essas roseiras, conforme estão a vir, abrem-se. E expõe perfume dentro do quintal. Sim. E é boa também. Sim, sim. Então, é bom perfumar. Sim, sim. Dentro do quintal. Está bem. Sim, sim. Tens algum projeto de expandir? Aumentar? Sim, sim. Tenho, tenho, tenho. Sim, sim. Tenho. O meu projeto era, por enquanto, eu ter um outro espaço e fazer outros espaços. Está vendo? Convidar outros jovens para ver se podem me ajudar a trabalhar comigo, para eles também terem alguma coisa. Percebo. Sim, sim. Quem são os clientes que te procuram? Eu, por enquanto, vários clientes que sempre me procuram, me prometem trabalhos de jardinagem para eu fazer jardins em casas deles. Sim. Sim, sim. Empresas não? Empresas, por enquanto, a empresa nunca me contactou. Sim. Empresas nunca me contactou. Por enquanto, de momento, não tenho documentos desse meu trabalho. Sim. Sim. Sim, sim. a vedação do jardim. Quando põe no jardim. Quando põe no jardim. Agora, a relva no meio. Depois, aí, ao lado, metem esses. Sim. São adorantes amarelos. Ah, claro. São adorantes. Sim. Esses são adorantes verdes. Verdes, sim. É a mesma planta com estes. Sim, sim. Percebo. Mas parece que as mais procuradas são essas. São essas. Também são essas. Tem esta planta bonita aí de trás. Essa bonita também é adorantes. Adorantes e forjas grandes. Sim, é adorantes mesmo com estes amarelos. Só a diferença dessas plantas aqui são das forjas. Porque esses têm forjas grandes e esses têm forjas pequenas. Percebo. Sim, sim. Mas todas são adorantes. Sim, sim. Sim, sim. Esses adorantes amarelos. Fojas grandes. Este é verde. Adorantes também. Percebo. Serve para jardim, para pôr nos lados dos jardins. Depois de pôr em vaginamento. Que tipo de planta tens aqui na sua estufa? Eu, por enquanto, tenho essas palmeiras de emprealho. Tenho palmeiras de emprealho. Que agora estou a produzir. São as palmeiras que estão a bater hoje em dia. Que muita gente gosta dessas. Sim. Sim, sim. Tens também outro tipo de planta além daquelas plantas ornamentais? Tenho morangueiros. Sim. Tenho morangueiros. Tenho laranjeiras, enxertias. Tenho morangueiros também, enxertias. Sim, sim. Tenho lixas. Tenho viveras. Onde é que apanhas? Eu, por enquanto, isso estou a apanhar aonde. Às vezes eu vou para Maputo. Vou procurar os cimentos traseiros aqui. Para vir e pôr. Depois para sair, depois eu tiro meio que minhas bolsas. Sim, sim. Percebo. Sim. A questão que vou te colocar agora. Tens que ser sincero ao responder. Sim, sim. Se alguém do governo pudesse assistir a entrevista que nós estamos a ter agora. Sim, sim. Hermãozinho. Sim, sim. O que querias pedir que ele fizesse para ajudar a vossa classe de produtores? Eu, por enquanto, eu gostaria de nos ajudar com materiales, de trabalhares, como bolsas, estrumos. Por exemplo, agora estou a meter as plantas nos sacos de farinha, cimentos, está vendo? Essas plantas aqui estou a meter aqui por falta de materiales. Por falta de materiais. Tivesse material, ia comprar umas bolsas de Maputo, aqueles grandes de 5 litros, 20 litros, para meter essas palmeiras. Entendo. Por enquanto, se o governo me ouvir, pudermos ajudar mesmo desse financeiro para ver se posso mudar o meu trabalho. O seu trabalho. Sim, sim. Eu ouvi aqui aquilo que é o seu percurso como floricultor. É uma atividade pouco conhecida e pouco valorizada aqui no nosso país. E eu creio que este vídeo irá encorajar jovens que, se calhar, de forma tímida estavam a iniciar e não tinham conhecimento que, com base a esta atividade, é possível sobreviver. Eu queria ouvir, dizer, que tipo de conselho poderias dar a eles? Eu, por enquanto, o conselho que vou deixar para os jovens, eu digo assim, os jovens têm que levantar-se de trabalhadores. É para trabalhar hoje em dia, não se escolhe. Qualquer coisa que te dá pão é trabalho. Eu, por enquanto, os jovens que estão a ouvir agora eu a falar, eu gostaria assim, eles queiram mesmo, para trabalhar, virem ter comigo. Para se juntar, fazemos esse tipo de trabalho. Sim. Sim, sim. Deixar de ficar em casa, andar em fumar serumas, beber e trabalhar. Isso que é bom para nós. Sim, sim. Muito obrigado. Nós agradecemos pela sua recepção e oramos que Deus possa abençoar o seu projeto e que esse financiamento possa cair. Nós precisamos que hajam políticas de facto que possam apoiar os pequenos produtores e agricultores. outros. Então, eu, aqueles que têm nos acompanhado, pedimos que subscreva, coloquem um like no vídeo e façam um comentário daquilo que têm achado da história de vida do nosso querido Afintrião Zita. Obrigado. Obrigado.